O curso Caxias nasceu em 1994, com o intuito de preparar com dedicação e seriedade as crianças que desejam ingressar no Colégio Militar de Santa Maria. Desde o primeiro concurso realizado no Colégio Militar de Santa Maria, nossos alunos já figuravam entre os aprovados, seguindo vitoriosos em suas vidas escolares. Somente nos últimos dez anos, aprovamos mais de cem alunos para ingresso no sexto ano. Assim, ao mesmo tempo em que contribuímos para a construção do futuro de centenas de alunos, edificamos nossa própria história, trilhando um caminho de ética, responsabilidade e nos tornando referência em Santa Maria e região. Alunos de Verdade, constrói aprovações de verdade.